Black Friday Nace Arralheiro, preços imbatíveis e condições facilitadas de pagamento pra você aproveitar. Treliças Gerdau, 12 metros, só R$ 95,00. Tijolo, a partir de R$ 594,00. Janela de vidro, um por um, só R$ 155,00. Vazo acoplado cinza escuro, só R$ 280,00. Tá imperdível, é só uma vez no ano. Black Friday Nace Arralheiro, tire já o seu cartão Nace Arralheiro com limite de até R$ 5,00. Nace Arralheiro, materiais de construção e eletro.